E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, antes de dar play eu já quero avisar os senhores Alerta de conteúdo sensível, ok? Já me falaram o que acontece no final do clipe Porque tipo, eu vi essa tela aqui de início, né? Eu ia gravar esse react em live Mas justamente porque é meio perigoso e tal, eu vi conteúdo sensível nas lives e eu tô gravando esse react fora Ok? E aí me falaram o que acontece justamente pra saber se era possível, se era seguro ou não assistir Então você já está avisado, mas mesmo assim, mesmo que eu saiba o que vai aparecer na tela no final Eu tô aqui pela letra, tô aqui pelo conteúdo, porque é justamente esse o motivo pelo qual eu gosto tanto do trabalho do Cid Let's go para a carta número 1 em 1, 2, 3 Meu nome é Carlos Augusto Migliácio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996 Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença Eu nunca tive amigos Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos Me abrir, conversar, pra mim era algo impossível Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês Cada lágrima, cada choro, cada desilusão Porém irei focar em 4 momentos, 4 acontecimentos Que me levaram até aqui O fundo do poço Essa é a carta número 1 Eu sempre observei os outros Gostava mais de olhar do que participar Me achava louco Tinha dificuldade de enturmar Me encontrar, não gostava dos assuntos Eu não me via nos outros Na escola geral era extrovertido Vi a gente brincando, correndo, sempre se divertindo Eu queria muito fazer parte disso Mas não sabia como Sempre tive bloqueio em ter amigos Tinha dificuldade de expressar o que eu pensava De agir naturalmente, de fazer brincadeira Sempre ficava vigilante com meu comportamento Raramente eu levantava da cadeira Me sentia um animal encurralado na sala Daqueles que tem medo, mas não fala Lembro da dor de sempre ser a piada Do garoto popular pra menina bonita Dá risada O professor dizia Relaxa essa brincadeira Todo mundo é amigo, então não se estressa Se todo mundo é amigo igual cê diz Por que que eles me tratam como algo que não presta? Por que o adolescente tem que ser tão tribal? Usar a violência pra se sentir maior Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala Ela sentia o ego um pouco melhor Da quarta série até a oitava série Eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença Por que eu passei menos tempo falando com gente da minha idade Do que refletindo dentro da minha cabeça Sentia que ninguém ligava pra minha presença Só falavam de mim na hora da piada A pior parte nem era risada Era quando isso passava e voltava a indiferença Em casa o clima sempre tava tenso Minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso Meu pai era um homem difícil Ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais Isso alimentou minha agonia Rodeado de pessoas porém me sentindo só Eu juro a solidão é uma péssima companhia Caralho desse dia 28 de março de 2009 Meu décimo terceiro aniversário Convidei todo mundo da minha sala Meu pai comprou refri Minha mãe comprou salgado Marcado pras duas da tarde Minha mãe alugou mesa, cadeira E eu tava com receio O que eu mais temia aconteceu O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio Lembro de chorar deitado sozinho no quarto Perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado Eu nunca maltratei ninguém na vida Por que que toda chance que eles têm Eu sempre sou maltratado Eu passei o dia inteiro tentando entender O que que os outros fazem que eu tenho que fazer O que que os outros sabem que eu tenho que aprender Por que que eu não consigo ser que nem você Eu vi o filme de herói na TV E eu percebi que eu era um super herói E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior super poder Quando o choro parou eu me senti vazio Como se eu não tivesse mais vivo Isso me agoniou Eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio Sentei no chão do quarto, tirei a camisa Deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa Do nada meu pulmão ficou pequeno Não tem oxigênio, o que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando O olho lacrimejando, minhas pernas tremendo O corpo com gastura, uma sensação de tontura Minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo Cheguei no banheiro dos meus pais Eu não sentia nada e ao mesmo tempo sentia tudo Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado Afinal, eu não sou normal igual todo mundo Em meio ao desespero, já sem pensamento Olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada Não raciocinei, eu tava sem discernimento Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada Algo me dizia que alitava minha saída Encostei a lâmina de lado na pele suada Pressionei até que a dor afastou minha apatia E eu vi escorrer na pia, alegria avermelhada Eu vi escorrer na pia, a agonia acumulada Eu vi escorrer na pia, a solidão da minha sala Eu vi escorrer na pia, o que os aluno falavam Eu vi descer pelo ralo, tudo aquilo que eu fugia Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal Meu corpo sentia dor, eu esquecia que a minha mente tava mal Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão Me cortar, era algo impossível de decifrar Ao mesmo tempo que me machucava, me curava O resto do ano de 2009 foi dessa forma Continuei excluído na escola A única pessoa com quem eu falava, era minha mãe E eu não tive coragem de contar quem me cortava Malditas crianças mimadas Usaram meu sofrimento pra alimentar seus egos E eu paguei a conta toda Sozinho Até hoje eu me pergunto o que seria de mim Se as escolas falassem sobre bullying Se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças Se a sociedade falasse sobre automutilação Bom Talvez eu não me encontrasse aqui Pesado Eu nem consegui falar Durante a música direito Porque pra mim o que mais importa em músicas de artistas Como o CD e a mensagem Eu não queria simplesmente que a minha voz cobrisse A voz dele cobrisse as palavras dele Por isso eu resolvi Escolhi deixar pra falar tudo o que eu precisava falar aqui no final Pra quem não sabe Eu tenho um quadro de depressão diagnosticado 10 anos Que tipo Ela vai e volta Em intensidade Tem momentos que eu tô muito bem Tem momentos que eu tô muito mal Tem momentos que eu tô mais ou menos E tem dias que eu literalmente não consigo levantar da cama Graças a Deus Eu acho que a última crise Mega pesada aconteceu Mais ou menos um ano atrás Onde foi justamente a primeira vez em que eu pensei Nisso Não vou falar a palavra Justamente pra não trazer lembranças Mais fortes Obviamente Pra não trazer lembranças fortes e tal E aí o que acontece Eu Durante o início desse ano Eu tomei vergonha na cara E decidi voltar A fazer tratamento né Só que aí veio a pandemia Eu tava procurando Eu tava pesquisando alguns psicólogos e tal Pra começar a fazer esse tratamento E veio a pandemia Então Eu não E pra completar eu não me sinto confortável Em fazer tratamento à distância Então Já que a minha cabeça Tá teoricamente Sustentável Tá bem Equilibrada Nos últimos meses Ainda bem que eu parei de jogar Partida arranquada no FIFA Porque aquela desgraça só me estressava Depois que eu parei de jogar arranquada no FIFA Eu me estabilizei E fiquei um pouquinho mais tranquilo Graças a Deus Mas Enquanto ainda estiver rolando tudo isso Enquanto não tiver uma vacina Eu não me sinto confortável Pra fazer um tratamento A longa distância Então eu acho que eu sou capaz De me manter estável Durante esse período Até o final do ano E aí Quando tudo acabar Pegar tratamento Nem que seja pagando mesmo Pra Porque eu tô sentindo Que vai ser importante Que vai ser necessário pra mim Tá E honestamente Mano Pra quem não sabe Eu sou deficiente físico Além disso Eu era uma pessoa Muito inteligente E muito esforçada Na hora de estudar Dentro da escola Eu sempre estudei Estudei em escola pública E vocês sabem muito bem Como que o nerd É tratado Em escola pública Vocês sabem E pra completar Eu era nerd e Deficiente físico Eu era zoado Eu apanhava Tipo Faziam pinhadas de mim De tudo quanto é Forma possível E honestamente Graças a Deus Eu tive a minha mãe Eu tenho a minha mãe Porque ela foi Porque ela foi o meu único Porto seguro A única pessoa Que simplesmente Conseguia me entender Conseguia Me botar nos eixos E também Eu tive os meus amigos Dentro Nem na escola Na escola Eu nunca considero Que eu tinha amigo Na escola Mas os meus amigos De rua mesmo As pessoas Que moravam Nas casas próximas Onde eu morava Esses sim Eram pessoas próximas A mim E por mais que fossem Poucas Eles eram o suficiente Para me manter bem E me manter estável Ao longo do tempo Ao longo do tempo Como eu falei para vocês É meio que Um vai e vem De momentos bons De momentos ruins De momentos em que Eu consigo Controlar a minha mente De momentos em que Eu estou no fundo do poço Não é a toa Que as vezes Acho que não Nem lembro quando foi a última vez Porque graças a Deus Eu estou estável Mas sabe Aquela época Que as vezes não tinha vídeo Aqui no canal Tipo tinha dia Que eu não postava react Era um dia que eu estava ruim Que eu não conseguia Nem levantar da cama Então Não entendo muito Histórias assim Porque Eu cheguei perto disso E se não fossem As pessoas que realmente Se esforçam Para cuidar de mim Para Se manterem ao meu lado Talvez Esse teria sido O meu destino E Justamente por isso Eu falo gente Cuidado com o que você fala Cuidado com a forma Como você trata as pessoas Se você quer ser respeitado Respeite os outros Eu acho isso Imprescindível Tá ligado Não é a toa que Lá na live Lá onde eu faço As minhas lives Lá na Twitch Sempre Sempre Aparece Um idiota Sempre Aparece uma pessoa Tóxica Destilando ódio Aqui e ali Pelo menos uma vez Por semana Sempre aparece um Cusão que solta Que ele se mata E alguma coisa do tipo Graças a Deus Eu tô com essa mente Bem estável E eu tenho meus mods Que sempre me ajudam A me proteger lá também E Tem uma coisa que Eu sempre tento pregar Que é essa parada Do respeito Gera respeito Gentileza Gera gentileza Quem chega no meu chat Me trata bem Eu vou tratar bem de volta A galera do meu chat Vai tratar bem de volta E aí Sempre que aparece Um idiota Que quer destilar ódio Pra cima de mim E quer Me fazer mal A gente sempre trata Com sarcasmo A gente sempre trata Com ironia A gente usa Essa pessoa Como escada Pra piada Pra zoeira Porque Eu sempre Busquei O humor Como um refúgio Pra mim Tipo O humor idiota Eu sei que eu não sou Um grande humorista Eu sei que O meu nível de humor É bem biça Não é toa que o meu ídolo Na internet É o Marcos Castro O rei das piadas E trocadilhas Idiotas Ruins e tal Mas É justamente o humor É ele Que me ajuda A me defender E a bloquear Esse tipo de Comentário De pessoas idiotas Que aparecem Na minha vida Tá bom Então é esse tipo De mensagem Que eu gosto de passar Sempre Trate bem As pessoas Porque você nunca Sabe Sobre o que Ela tá passando Você não sabe Se ela tá bem Você não sabe se ela tá passando Por algum tipo de problema É muito importante É muito perigoso Ainda mais você que é jovem Você que como a letra do Sid Tá falando Que Usa O Essa violência Esse bullying Pra alimentar o próprio ego Muito cuidado Porque se por acaso Você for responsável Por alguém Se mutilar Ou tirar até A sua própria vida A culpa Vai te perseguir Pra sempre Você vai tá com 80 90 anos de idade Sem conseguir dormir direito Porque É algo Que é Inesquecível Ok Eu falo isso com propriedade Porque Eu conheço Tipo Eu conheço histórias de pessoas Que eu Com quem eu convivia Que se suicidaram Quando eu era mais novo E é Pessoas que Pegavam no pé Dessa galera Vem com a culpa até hoje Eu Eu Sei muito bem Como é isso Beleza? Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa esses comentários idiotas Aqui no final E longos pra caramba Até a próxima E eu fui